Então, você pegou Bloodborne na promoção gratuita? Você não tá entendendo muito bem o jogo? Você já fez de tudo e você só morre, morre e morre? Você não tá entendendo bem como usar as armas e como eliminar os inimigos de forma fácil? Sabe que o jogo realmente é um jogo muito difícil, mas não é um jogo impossível. E tem outra coisa, o jogo ainda é o mais fácil da franquia Souls. Então, fica ligado que eu vou te dar algumas dicas básicas pra você iniciar o jogo e dessa forma poder se dar bem nele agora. Vem comigo. Bom pessoal, vou começar aqui mostrando pra vocês aqui como funciona o menu do jogo, que é super importante pra que você possa se dar bem no jogo. Então, vamos lá. Inicialmente, quando você aperta o Pitchons, você tem aqui o seu inventário. No seu inventário, você tem mais um montão de opções. A primeira opção aqui são os seus consumíveis. São itens que você pode consumir durante o decorrer do jogo. Então, você pode vir aqui e usar qualquer um deles, que aí você vai consumir o seu item. A sua segunda opção, dentro do inventário ainda, é os fragmentos e pedras de sangue. Você não pode usar elas durante o jogo. Você tem que usar elas na oficina, lá onde você inicia o jogo. Você tem as chaves. As chaves, elas servem pra abrir certas portas ou são itens que dão andamento em algumas quests secundárias. Você tem aqui a sua coleção de armas que você comprou ou adquiriu durante o jogo. As suas armas de fogo. As suas peças de roupas, que vão formar a sua build. E as gemas de sangue. Essas gemas também não podem ser usadas durante o jogo, apenas lá na oficina. E as runas, que também só podem ser usadas na oficina. E os cálices. Esses cálices aqui, também, eles são pra uma parte bem mais posterior do jogo. Então, eu não vou abordar aqui. O objetivo é trazer informações básicas pra que você possa iniciar o jogo. Então, quando você chegar nesse ponto aqui, certamente você vai saber como usar. A gente tem aqui também as estatísticas do personagem. Você pode vir aqui pra ver rapidamente como é que tá o seu personagem. Você tem aqui, desse lado esquerdo, o nome do personagem, o gênero dele, o nível dele, os ecos de sangue que você tá usando, discernimento. Discernimento é muito importante, porque apesar de ele ser uma moeda pra você comprar certas coisas junto da boneca, naquela área ali, você também vai poder invocar jogadores com discernimento. Cada vez que você chama alguém pra te ajudar no seu jogo, você vai gastar 1 de discernimento. Então, cuidado pra você não zerar esse discernimento. Todavia, cuidado também, porque quando você tem mais de 15 de discernimento, o jogo fica um pouco mais difícil. Seguindo aqui embaixo, você tem aqui os seus status de vitalidade, resistência, força, etc. Pra você ver como é que tá construindo a sua build. Do lado direito, aqui no centro, você tem o seu HP Vigor Descoberta. Essa descoberta é a chance que você tem de fazer com que os seus oponentes dropem alguma coisa. Então, se você quer farmar alguma coisa no jogo, essa descoberta aqui tem que ter um valor alto pra que você tenha um pouco mais de facilidade nos drops, beleza? Mas isso aqui também não interfere tanto no jogo, porque o jogo realmente tem um drop rate até bem considerável. Então, você tem aqui, logo abaixo, o dano das suas armas de mão esquerda e mão direita. E as suas resistências, que são todas elas, né? Física, veneno, veneno e frenesi e ferocidade. Então, todas essas resistências aqui vão fazer com que o seu personagem possa sofrer mais dano sem morrer. E, do lado extremo direito aqui, você tem a constituição do seu personagem com os efeitos das runas e uma redução de dano total ali, que é referente ao set que você tá usando. Nessa opção aqui é o sistema do jogo, pra você configurar algumas coisas. Então, não é tão importante durante a jogatina. Desse lado, você tem as armas. Então, você pode equipar aquelas armas que eu mostrei ali atrás, né? Você pode equipar as armas da sua mão direita e da sua mão esquerda. Mão esquerda, arma de fogo. Mão direita, arma branca. Lá embaixo, você tem o traje, que são as roupas que você tá usando. Lembrando, galera, que as roupas, elas servem apenas pra defesa. Apenas pra defesa. Ela não vai te ajudar no ataque. Então, vamos lá. Se você tem aqui, por exemplo, que é montar uma build de defesa, é claro, né? Você vai se basear no elemento que você quer se proteger. Essa é a melhor forma, a forma mais básica e fácil de você montar uma build. Por exemplo, eu quero ter uma build aqui, que tem uma defesa arcana. Então, eu vou lutar contra um boss que usa poderes arcanos. Então, eu vou precisar ter uma defesa muito alta pra não morrer. A defesa arcana, ela tá toda nessa coluna aqui de estrelinhas. Então, eu vou pegar uma que tem aqui, por exemplo, 50 pontos de defesa arcana. Vou dar uma olhada em todas as outras. Opa, essa aqui tem 60, essa aqui tem 60. Então, eu vou pegar essa de baixo. Por que a de baixo e não a de cima, se as duas tem 60? Porque a de baixo tem mais atributos. Então, obviamente, mas ela tem menos defesa física. Ok? Então, eu vou trocar aqui. Essa aqui também tem 60. Tá? Mas ela tem mais defesa física. Então, eu posso sacrificar ali a minha defesa de raio e a minha defesa de fogo pra ter um pouquinho mais de defesa física. Eu vou fazer isso nesse caso. E aí, eu vou olhando todas elas até chegar numa que tenha o máximo de defesa arcana. Tá? Aí, quando eu vir aqui na peça da blusa, eu vou também procurar outra que tenha uma defesa arcana muito alta. Por exemplo, essa aqui, ó. Ela tem 140 de defesa arcana. Vamos ver se eu tenho uma outra que tem um pouco mais. Não tenho. Ó, tem uma aqui, ó, de 150. Então, eu vou pegar essa aqui de 150. E vou partir pra próxima peça, que é a luva. Então, eu vou procurar uma outra que tem uma defesa arcana alta. Ó, de 60. 70. E, ok. E aí, vamos lá pra parte das pernas, a calça, né? E eu tenho peças aqui que tem 70 de defesa arcana. Vamos dar uma olhada nas outras. Ó, tem outra aqui também que tem até um pouco mais de defesa nos outros atributos. Então, por isso, eu concluo aqui a minha build de defesa arcana. Se eu voltar aqui em cima no status, nas estatísticas, você vai ver ali que eu tô com 336 de defesa arcana, que é a minha maior defesa de todos os atributos que eu tenho ali. Então, dessa forma, eu vou conseguir montar uma build pra defesa. Build 7, na verdade, ok? A build, realmente, ela tá aqui do lado esquerdo, que é a minha vitalidade, resistência e esses atributos aqui. Então, você pode ver que a minha build é uma build de força e arcano. Então, eu tô com um personagem que usa magias arcanas e armas pesadas, ok? Beleza. Mais embaixo, a gente tem aqui os itens rápidos, que são atalhos pra você usar os seus itens de forma rápida. Então, você vai escolher qualquer um deles e aí você pode incluir aqui qualquer um desses itens, como facas de arremesso, coquetel molotov, papel de fogo pra deixar a arma com fogo, papel de raio, enfim. E aí, esse atalho rápido, ele vai aparecer aqui em cima. Quando você pode mudar, com direcionalzinho pra baixo, com direcional digital, e aí você pode mudar os itens que você vai usar. Você vai ver que alguns estão desabilitados, porque essa minha arma aqui, por exemplo, ela já é uma arma arcana, então eu não consigo colocar um poder arcano nela, que é o que esse casco aqui faz. E aí eu gasto as minhas balas de mercúrio ali, cada vez que eu uso um poder arcano. Por exemplo, se eu usar esse aqui, eu selecionei ele, aperto só o quadrado, e aí você viu que algumas balas ali foram consumidas, agora eu já não posso usar mais. Mas tem outros que usam menos balas, então eu posso consumir. E colocando pra cima no direcional, eu consigo... agora não, né, porque eu já tenho 5 balas ali. Eu consigo 5 balas a mais, por exemplo, eu vou usar esse aqui, ó. Vamos usar esse... essa arma aqui, ó. E aí eu ponho o direcional pra cima de novo. Aí eu vou consumir a minha vida, e eu ganho 5 balas. E eu consigo dar um outro... Uma outra magia arcana ali, ó. E aí eu consumi todas as minhas balas, então eu não posso usar mais magia arcana, apenas se eu fizer novamente o movimento pra sacrificar a minha vida. Mas isso aí também pode ser muito perigoso, porque eu possa acabar morrendo. Então cuidado quando vocês forem fazer isso aí. Sobre as armas, galera, você pode começar com 3 armas básicas. Então vamos lá. A primeira arma que você pode começar é o cutelo cerrado. Vamos botar ela aqui, ó. Então, todos os movimentos das armas são iguais. Ok, galera? Então vamos lá. R1, ataques normais. R2, ataques fortes. Se você segurar o R2, você consegue dar um ataque carregado. E o L1, você faz uma transformação da arma. E aí você pode usar de novo o R1 ou o R2 pra fazer outros movimentos com a arma. E você pode combinar os botões de ataque e de transformação, por exemplo. Ou o contrário. Você pode ir com ela fechada e transformar ela no caminho. Então basicamente é isso que você vai fazer com todas as armas do jogo. A segunda arma que você pode escolher é o machado. Na minha opinião, é a melhor arma pra você iniciar o jogo. É uma arma um pouco lenta, mas ela é bem forte e ela é bem eficiente. Então, você tem os ataques normais, ataques fortes. E você pode fazer a transformação dela. E aí você tem também o ataque carregado dela, que é extremamente eficiente. E você também pode trabalhar com ela daquela forma que eu mostrei. Com ataques normais e depois transformando. A outra arma que você tem acesso é o bastão. Você tem basicamente as mesmas formações pra usar. Só que tem um detalhe aqui com o bastão que é bem interessante. Quando você transforma o bastão, você não consegue usar um golpe carregado, um R2. Apenas quando ele tá fechado. Então fica ligado com isso aí. Que essa, se eu não me engano, é a única arma que tem essa peculiaridade. Então, fora isso, você consegue usar normal com ataques fortes, ataques lentos e transformando numa boa. Essa é uma arma que consome muito pouca estamina. Então, ela pode ser uma arma até bem interessante pra você usar também. E aí, como você tá vendo aí no vídeo, as armas de fogo servem pra você dar um counter nos inimigos. Quando eles caem, você consegue dar um ataque visceral que praticamente elimina o oponente. Se não eliminar, vai quase matar ele. Então, procure fazer esses golpes. Procure pegar o timing dos inimigos pra você fazer esses golpes. Porque realmente, eles vão te ajudar bastante. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os sinos, galera. Você apertando o touch do controle, do lado direito, você também tem itens rápidos que você pode acessar. Que são sua lista pessoal de itens. Eu coloquei aqui os sinos. Eu acho que fica mais fácil pra eu usar eles. E o touch eu não uso tanto. Então, eu acabei colocando nesses atalhos. Esse primeiro sino aqui, ele é um sino que você toca pra poder ajudar outros jogadores. Então, você não precisa ter discernimento pra poder usar esse sino. O jogador usou o sino de invocação. Você usa esse sino aqui. E aí, você pode ajudar o jogador. Ele não vai funcionar aqui porque eu estou offline. Então, essa é uma função online do jogo. Beleza? Esse segundo sino aqui é um sino importante também. É o sino de invocação. Ele também não vai funcionar. Porque como eu estou jogando offline, eu não vou conseguir invocar ninguém. Mas, você tocando ele, uma outra pessoa pode vir te ajudar. Ok? Isso é um jogador aleatório. Esse terceiro sino é um sino pra você invadir o jogo de outros jogadores. Então, você toca ele. E aí, você vai entrar no mundo de um outro jogador como invasor. Com o objetivo de aniquilar o jogador dono daquele mundo. Uma coisa importante que você pode fazer também. É, vir aqui no sistema, em rede. E você vai colocar uma senha pra você poder jogar com um amigo. Dessa forma, você não vai tocar o seu sino e acabar parando no mundo de um outro jogador aleatório que você não esperava. Se os dois jogadores estiverem usando a mesma senha, os sinos vão procurar apenas jogadores de senhas iguais. Então, tá bem tranquilo isso aí. Certo? Então, é isso aí que eu ia mostrar pra vocês. São dicas básicas pra que você não desista do jogo. Porque o jogo realmente é muito bom. E, certamente, você pegou ele gratuitamente. Não deixe de jogar. Porque a comunidade é uma comunidade muito ativa. Ainda existem muitos jogadores jogando. E, no último mês, ela aumentou consideravelmente depois que o jogo ficou gratuito. Então, pegue no jogo. Aprenda a jogar. Tenha paciência pra matar todos os oponentes. Vá devagar que você vai conseguir, com certeza. Primeiro, tente dominar cada arma que você tá usando. Pra que você saiba exatamente a hora de atacar. Se você tiver qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Que eu posso estar te ajudando, respondendo aí. E fala pra mim também, se você tá jogando Bloodborne. O que você tá achando do jogo. E se você desistiu. Ou continua jogando. Ou se você vai voltar a jogar. Que eu quero saber. Tá bom? A gente vai se ver então no próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês. Valeu. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.